E aí na área, estou no segundo copo, enquanto meu irmão tomou só um, não tomou nenhum inteiro To encolhido nesse copo aqui já E aí? Já não há copo? Tá difícil, hein? O copo dele tá criando peixe Cheio de carpas Sou pescador mesmo, vou pegar tudinho agora Aê, meu povo! Que aí, meu velho? Fala, meu velho Ui, 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 gente Que guapa! Que guapa! Conheço Uma menina que mexe comigo Ui, 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 papai Eita Tio Salud Salud de nós Por todo mundo Vamos ver se vou continuar Salud Ai! Sae, Nicolau, aujourd'hui! Ué Olha lá, ta chica! Você é uma velha E o escadou? Escadou, o escadou Que suíte, hein? O que? O que? O que? O que? O que? O que? É? C'est tudo É bom Alcançar O que? 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 Ah não, é com a chave Sim, é? Isso Ah é Tudo com essa felicitação Hein? Bebe uma garrafa ou não passa? Uma garrafa, olha a boca da garrafa Ai, você sentiu muito Oi? Oi, Verão Você é bom? Olha lá Olha lá Olha aí Gente Não vou nem filmar isso O que é que eu tô fazendo? Você é no Laza, compra só isso Você é bom? Você que é Isso é troca de... Olha o fotógrafo Eu vou demitir esse moleque, esse moleque tá fazendo tal área Ok? Ok? Você é o fã? Olha lá Olha lá Olha lá Olha o que você vê? Você quer o risco? Ei, abre o primeiro presente aí Quer estrava o momento aqui Vamos lá O que é isso? Vamos lá! Não, não é? Sim O som da casa Primeiro, vamos lá Vamos lá Eu não consigo nem saber o que é Vamos lá, filha, o colocador O colocador Eu sei que ela já sabe É mesmo Estou falando Marcel! Estou ouvindo Estou ouvindo Mais não Marcel, eu não te contarei para você Ficar com a armadilha para ninguém E o BSM, não Estou falando para você? É claro Por que você não tirou a blera primeiro? Eu não estava na casa de pose Não, mas é a primeira parte para você Vamos, vamos 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 Olha o pé Olha o pé Essa foto não sai Não deu certo não Por que será? Por que será? Será que o cabelo é todo mundo, a máquina, tudo? É, nada. Eu te lembro de vocês é que não vai estar limpinha agora. É que não está mexendo, talvez. O negócio está bom. Aí. Tá bom, vai. Vai de novo, ó. Vai abrindo. Vai abrindo. Aí, ó. Tá bom, né? Papé, papé. É muito ruim de ser curioso, sabe? É, eu sei. Eu já sabia. Aí a gente ficou perguntando assim, mais, como disse, quem fala de Maram, on l'a acabado, né? Estou falando. Maram falou assim, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Fala! 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 Ah, é desses aí que a pessoa não tá aqui pra dar, né? Isso aqui é pra minha pinhada Olha! Que que acontece? Não sei se vai gostar, mas com o coração Marcelo E isso aqui é um pequeno Assim, agradecimento Olha lá, o Tomalão faz falar Por tudo que fez por mim Mesmo sem me conhecer Estão me conhecendo pela internet E foi uma pessoa que me deu uma grande força E é uma pessoa que vai fazer muita foto Quando for embora, mas a gente tem que entender Cada um tem um plano, né? E eu peço todos os dias por ela É minha pinhada, Fabiana Que lindo! Que lindo! Muito obrigada Vocês fazem do agrado Caraca, o bicho é penal É um monte de pedra Mas dá até dó de... Como é que eu desfaço aqui pra não estragar? Eu não sei Só sei que vocês desfaçam logo rápido Esse negócio pra ver o que é Olha lá, o bicho é penal Olha lá 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 É que eu tenho que ir Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ué Não é bebê ainda Mas abre ali É só bebo Abre Abre a porta Abre a caixa Abre a caixa Pode abrir minha filha, não tem um tijolo aí dentro não. Você não acredita! Coleção do Grêm! Cacete! Olha! E detalhe, que a pessoa é tão invejosa que eu comprei isso aí, né? Aí foi onde escolheu o presente do meu cofé. Chegou lá, conversou bem assim. Por que que minha família deu os presentes pro meu irmãozão? Eu tenho que dar só um! Pagou meu saco! Tá bom? Eu amei! Olha, olha, olha! Vê se serve! Tem que servir! Tem mais isso! Eu não servir! Se não servir, você vai ter que fazer! Agora eu fico sem graça, só ter um presente! Viu? Não! Por que não vim? Ah! Vai servir! Servi! Você? Tira pra baixo! Olha! Tira o pé errado! Ei, Fabiana, você é engraçado, né? A gente foi na loja, eu te mostrei e falei, vou ver o que você acha dessa aqui! Aí você nem olhou! Eu falei, deixa ele! Não! Acho que eu fui mais ou menos meu pé na loja! Eu achei o 40mm pequeno, mas... Gente, mas é bota demais! Tu faz? Eu tô lendo que servir! Tô lendo que servir! Porque ela baixinha, você queria! Ficou apertada! Deixa eu ver sem ver! Sem ver? Não! Só usar uma meia infinita, né? Caminha e uma meia! Serve esse verão! Não tem que usar meia infinita! Tipo... Aí, eu peguei essa meia! Super! Hey! Just um sujeito! Tá certinho? Que chaquete que você comprou? E é? Olha! 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 Toca de boba? Poxa! Olha! Marceline, quer uma foto de fotógrafo? Olha! Você mora do Brasil? Quanto é hoje? Quanto é que tu me soubesse? Eu me ocupo de filmar! Quanto é que tu l'as entregou? Ei, menino, agora eu não quero saber sur internet, nada! Quanto é que tu l'as entregue! T'as cabido! T'as cabido! T'as cabido! T'as cabido! Sim! T'as cabido! T'as cabido! T'as cabido! Peraí, Tom! T'as cabido! 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 Entend. Puxa foto! Tira! Agora é que tu m'as acostumado! T'as cabido! Não tem um negócio! Olha! T'as cabido! Andra! Ah! E agora? vai 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 não dá conta não ele está aqui meio froux mas ele pegou a tela que sai a tela que sai a tela que sai de meia ela pegou bota aí bota bota essa aqui eu acho que ela pode me chameva essa foto foi muito estranha toma da minha bunda a calcinha a senhora está fazendo essas coisas a casa do zé a casa do zé que é a casa do zé de zé do zé ademario o connex essas calcinhas dentro do pobre muito baixo tem um negócio qualquer amigo e me chamei vamos até vamos de novo presente para mesmo e aí com